Música Órgãos de controle do Estado e da União firmam parceria para atuar na fiscalização dos gastos públicos. O objetivo é reunir esforços para minimizar o desperdício de recursos e direcionar as ações no combate à pandemia. Que no último dia 4 de maio de 2020 foi assinado o ofício em conjunto pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Tribunal de Contas da União, pela Contraloria Geral da União e pelo Ministério Público Federal. No intuito de alertar os gestores estaduais e municipais sobre os dispositivos que devem ser respeitados quando das contratações emergenciais que porventura venham a ser realizadas em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus. A Lei 13.979 de 2020, ela trouxe alguns ditames que devem ser respeitados pelo gestor público, dentre eles a importância de se divulgar em sítio eletrônico específico, por exemplo, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal, o prazo contratual que for estabelecido, o valor do objeto e o respectivo processo de contratação ou aquisição. Esses dispositivos têm o objetivo de fortalecer o controle social e ampliar a transferência relacionada aos gastos públicos. São informações importantes para que o cidadão e os órgãos de controle tenham as condições de verificar o comportamento da gestão pública e identificar e avaliar se, de fato, as contratações estão sendo realizadas sempre no intuito de solucionar algum problema da sociedade cearense no geral. Kézia Loyola, para o Minuto Assembleia.